Eu conheci uma família de dragões e eles me adotaram O problema é que eles não podem saber que eu não sou dragão Eu tô ali infiltrado pra roubar todo o ouro deles E no final virar o rei dos dragões, será que eu vou conseguir? Assiste até o final E perfeito, finalizei a minha casinha de terra É, eu sei, é uma casinha horrível Mas pra quem acabou de entrar no servidor, já tá muito bom pra me proteger dos bichos Agora eu posso entrar nela e descansar O problema é que eu comecei a ouvir um socorro de uma garota O quê? Uma donzela em perigo? Isso é comigo mesmo Eu entro na minha casa e pego a minha armadura Calma, donzela Eu irei te salvar Ela tá muito desesperada Porque tem esse dragão atacando ela É, eu sei que não é um dragão de verdade É que eu só tô brincando Eu fico tão entediado de ficar sozinho Que eu fico me divertindo com as pessoas aqui do servidor Tipo aquela garota ali Já faz tempo que ela tá bugada assim Então vamos fingir que ela é uma princesa em apuros E eu vou te salvar É, do dragão que eu mesmo fiz, né? Mas não tem problema Toma isso, dragão Toma Não, essa não O dragão começou a cuspir muito fogo Ah, minha fraqueza é fogo Pera, pera Acabei com ele Eu sou o dominador de dragão Ai, ai, isso foi muito legal Agora é o melhor eu sair daqui Antes que a garota volte ao normal E veja que o mundo dela tá pegando fogo Mas antes O Debi pra comemorar Pichal Esse gamer de verdade Meu Deus Olha só aquele bobão ali embaixo Mas que espécie feia de dragão, né? Pois é Muito estranho Meu Deus do céu Vamos lá embaixo falar com ele Ai, ai Eu adorei brincar de cavaleiro Eu nem acredito Que acabei com aquele dragão Ai, ai Ai, meu Deus O que que é isso? Não, não, não Preciso botar meu capacete Pra me proteger Ah, droga Botei a cabeça daquele dragão Meu Deus Você é um dragão muito estranho Eu não sou dragão Eu botei essa cabeça sem querer Olha só Ai, ele também consegue virar humano Que legal Eu também sei fazer isso Eu sou o Sandega Dragão de fogo Ah, o que? Apaga isso Como assim? Você virou um humano? Mais ou menos, né? Porque você tem asa E eu sou o Bala Dragão de água Meu Deus do céu Isso é muita informação Pra minha cabeça O que que tá acontecendo? Eu vou acabar com vocês Se vocês chegarem muito perto de mim Ih, olha só Esse dragão é muito bizarro Será que a gente leva ele Pro nosso covil? Peraí, covil? É, aquele covil onde os dragões guardam ouro Ah, peraí, é mesmo Tudo dragão protege um local E eu acho que esses aqui Protegem um lugar cheio de ouro Ah, é Agora eu lembrei Realmente, eu sou um dragão Vamos lá pro nosso covil Vamos O problema é que eu não lembro muito bem Onde fica, sabe? Fica aqui na reta Vem Ah, peraí Ó, galera Me esperem Eu tenho que ir nesse covil do ouro Pra pegar todo o ouro pra mim Ah, esses dragões vieram na hora certa Olha só a minha casa Ela é horrível Agora eu vou poder ficar muito rico Meu Deus, por que você tá demorando tanto? Vira um dragão e vem logo É, galera Meio que eu sofri um acidente E eu esqueci como vira dragão Eu perdi até minhas asas Eu caí lá de cima, sabe? Ah, tadinho Ele é um dragão ferido Temos que levar ele pro covil logo E ajudar ele Sobe em mim Vamos lá Ah, beleza Então o dragão foi voando comigo Prontinho Chegamos Ai, meu Deus Você quase me matou, seu maluco Eu preciso ver muito esse covil do ouro Ai Meu Deus Isso aqui é maravilhoso Tem muito ouro Olha só isso Que coisa linda Eu preciso muito pegar esse ouro pra mim Ai, que coisa boa Eu não acredito nisso Olha só Tem muito ouro aqui Eu vou levar tudinho lá pra casa Meu Deus Ei, o que você tá fazendo? Esse ouro é pra gente proteger Ai, peraí, gente Eu vou levar pra proteger em um lugar melhor Aqui não é muito seguro Como não é seguro? A gente é três dragões muito ferozes Protegendo o ouro Peraí Que três dragões? Tem a nossa mãe Que patifaria é essa aí embaixo? Ai, meu Deus A mamãe acordou Mamãe, temos visita Ai, agora ferrou Essa deve ser a rainha dos dragões E ela vai descobrir que eu não sou um dragão de verdade Eu preciso me fantasiar O que? Aqui tem alguma coisa É um osso de dragão É, isso aqui pode me ajudar Isso aqui pode me ajudar Ah, ela se destransformou Ai, que maravilha Pode ficar à vontade Eita, parece que ela caiu Agora eu só tenho que esperar eles dormirem E roubar todo esse ouro pra mim Mas antes de tudo Vamos dar uma voada pra passear Você vem, menino Ai, essa não E agora que eu falo pra ela Mamãe, sabe o que que é? Ele não sabe voar É, ele falou que tá machucado O que? Pera, isso está estranho Ai, não, não, não Ela veio até aqui Mas que espécie de dragão é você? Ah, eu sou o dragão Xinglau É... Com o poder da pedra Olha só Ah... Meu Deus, que poder ridículo O seu não é legal igual o meu Que é do fogo Ou o da água como o meu Ah, pera aí Então cada um tem um poder diferente aqui E o seu? O seu é do que? O meu? O meu são relâmpagos O que? Poder de raio? Ah, que besteira Ai... Ai, meu Deus O que que foi isso, sua maluca? Eu acabei de anotar você Como um filhinho dragão O que? Irmãozinho novo Ah, não, não Que porcaria é essa? Ai, onde eu vim me enrascar, velho? Eu só queria pegar um pouquinho de ouro E agora eu sou filho desses dragões? O que que é isso? Sandegue, balardida Eu tenho uma missão para vocês Treinem ele Até ele virar um dragão de verdade de novo Pode deixar, meu bem Ele nunca mais vai ser essa porcaria que ele é Ai, ai Eu nem acredito Que eu sou quase um dragão completo E agora eu tenho essas super asas Bobão, você nem de longe é quase um dragão completo O que? Como não? Olha só, rapaz Eu tenho essas asas incríveis Ah, é? Então me mostra seu super poder Porque o meu que sou um dragão de verdade Eu consigo ter poder de fogo Olha só Fogo Ah, não é justo Ele tem um cajado mágico que dá poderes pra ele Ai, deixa eu apagar esse fogo com o meu poder de água Ah, olha só que legal Ele atira bolas d'água Não, não acredito Ô, seus bobões Como eu já disse Eu tenho poder sim Olha só Eu tenho uma super força Olha só Eu consigo destruir essa casa todinha Só com a minha mão, tá vendo? Ai, meu Deus Ele acha que a gente é idiota Pois é, ele é um dragão noob Saber eu vou falar pra mãe que eu desisto dele Não, Sandega Não faz isso não Senão ela vai brigar com a gente Ai, tá bom Olha só Eu sou super fortão Ô, bobão O seu próximo desafio é quebrar toda essa vila Com seu super poder O quê? Ah, isso vai demorar muito Porque eu não tenho poderes de verdade Eu vou ter que quebrar tudo na picareta Ô, Sandega Eu acho que é você que não consegue fazer isso O quê? Como não? Eu consigo sim Olha só Isso Ele tá me ajudando Não, mas é burro Queima porque eu sou mais poderoso Para com isso, seu bobão Isso Ele também tá tacando água Desse jeito Eles foram destruindo toda a vila pra mim Viu? Eu que sou o mais poderoso, Sandega Não é nada não Eu tenho fogo Você é só uma aguinha Isso Eles estão brigando Eu não acredito nisso E tá fazendo toda a vila ser destruída Ui, olha só Apareceu um barril aqui na minha frente Não, não é possível Deixa eu só ver isso É meu novo super poder Eu não acredito Ó, galera Olha só O que que foi? Eu acho que eu consegui o meu novo super poder Impossível Isso aí é mentira Mostra pra gente, Xinglau Ai, tá bom Eu tô muito ansioso pra saber como ele é Um, dois, três e... Eita, meu Deus do céu Eu me explodi Que poder porcaria Ai, que raiva Pera aí Eu preciso tomar um pouco mais de cuidado Eu vou voar aqui em cima aí Olha só Ai, eu solto um monte de dinamite Me cai raio Nossa senhora Olha só o tamanho dessa explosão Nossa, ele é muito forte Eu nunca vi um poder igual esse Caramba Desse jeito eu vou poder roubar aqueles diamantes de uma vez Quer trocar de poder? Não, não, não Eu não quero trocar não Pode ficar com essa sua varinha mágica podre Dessa forma Como eu concluí todos os desafios Eu acabei me transformando em um dragão de verdade Olha só Eu não acredito Eu desbloqueei a minha forma de dragão E desse jeito eu vou poder roubar todo aquele ouro Nossa, você virou um dragão muito legal Vamos lá mostrar pra mamãe Isso, vamos sim Vamos lá mostrar pra ela e todo aquele ouro Mãe, ele virou um dragão, mãe Ele virou um dragão Mãe, ele virou um dragão Finalmente Isso, olha só Eu virei um dragão E... Cadê a mãe? Cadê a rainha dos dragões? Ela deixou apenas uma placa Fui fazer compras Oh, galera Ela tá falando que deu uma saídinha Ela foi no mercado Ah, ela foi no mercado Será que ela vai lembrar de trazer meus doces? Eu tenho que ir lá lembrar ela Nossa, se bem que eu pedi alguns brinquedos Será que ela vai lembrar? Ah, eu tenho que ir Isso, isso Eles foram atrás dela Agora eu vou ficar aqui sozinho Isso, finalmente eu tô aqui sozinho E você sabe o que isso significa? Isso aí Que todo esse ouro aqui é meu Isso, finalmente Eu consegui Eu não acredito E o melhor de tudo é que eu não tô roubando de ninguém Já que são ouros de dragões Dragões nem podem gastar Eu jamais ia deixar todo esse ouro abandonado Eu vou levar, eu vou levar tudo pra mim Lá, 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 lá Eu vou começar por você Quebra, 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 quebra Muito tempo depois Quebra, 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 quebra Ué, cadê meu ouro? Ah, não Ele não dropa se eu não tiver com a minha picareta Ai, que porcaria Eu tinha esquecido disso Não, não é possível Será que eles não têm picareta por aqui? Deixa eu dar uma olhada nesse baú Ah, ele só tem ouro Eu preciso quebrar Antes que eles voltem do mercado Eu vou voando lá pra minha casa Com certeza aqui Eu devo ter alguma coisa pra quebrar aqueles ouros Lá, 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 lá Ai, aqui não tem nada Não tem nem baú Eu tinha acabado de fazer essa casa Agora que eu lembrei Ainda não tenho nada aqui Eita, tem a casa da princesa E pelo que eu tô vendo Ainda ela tá off Bem, eu acho que ela não vai sentir falta Se eu entrar aqui na casa dela E pegar essa picaretinha de ferro E sair bem devagarzinho Desculpa, moça Daqui a pouco eu devolvo pra você Eu posso até te dar um pouco de ouro Se você quiser Ai, coitadinha Eu odeio pegar coisa dos outros É, quer dizer Mais ou menos, né O ouro eu gosto Eita, que bolo bonito É, e eu tô com muita fome Fazem dias que eu não como É, desculpa de novo É bem rapidinho Prontinho Depois eu te pago em ouro Tchau, tchau Ok, agora vamos voltar Quebrar o ouro Vamos lá Quebrei um Eita, tá caindo lá embaixo Mas não tem problema Eu tô alcançando Ai, eu adoro ouros O problema é que um alarme começou a tocar O quê? Que som é esse? E muita lava começou a subir Ah, não A lava vai derreter todo o meu ouro Eu não acredito nisso É um sistema de armadilha E a cada minuto que passa A lava sobe mais Ah, eu tô ficando encurralado Eu preciso fugir daqui logo Mas eu preciso pegar o máximo de ouro Que eu conseguir Vai, vai, vai Quebra, quebra, quebra Eu quero todo esse ouro Ai, essa não A lava tá subindo demais Eu vou ter que fugir Ah, não Meu plano deu todo errado O problema é que quando eu tava fugindo Ai, essa não Todos os dragões de todos os elementos Se reuniram Inclusive o Sandega A mamãe dragão Fernanda E até o Balardida Ai, essa não Galera, por favor Me perdoa É, mas eles não ficaram com pena de mim, não E me trancaram nessa prisão Ah, eles querem que eu drop meus itens Tá bom Pega tudo Ai, que porcaria, véi Ó, meu capacete E... Ah, ter minhas asas Ah, essa não Adorei ter asas Prontinho Eu tropei tudo pra vocês Agora eu tô sem nada Meu Deus O que vai ser de mim Mas é claro que eu tenho um truque Eu só preciso que esses dragões saiam de perto Eu tropei tudo Menos a minha arma mágica Onde eu tinha meus poderes de dragão Tá, eu acho que eles estão bem distraídos Agora é minha hora de fugir Um, dois, três e... Isso Eu fiz uma distração Dessa forma eu consigo escapar por baixo da água Ah, isso é muito bom, véi Ah, que legal Agora eu vou embora, hã? Não, não, não Parece que a mamãe Fernanda me viu Não, pelo amor de Deus Desculpa Não Ai, que raiva Tá, eu acho que essa eu mereci Muito obrigado por assistir até aqui E... Fui!